Salve buzineiro amigo, beleza? Olha aqui ó, a Fiat Uno, parece uma Ferrari, hein? Três cornetas instaladas, tá ali na frente na grade, aquele motor que dá dois sons, olha que massa, hein? Sem nenhuma furação, carro sempre original, lembra galera, relé, fusível, faz parte de uma buzina legal tocando no seu carro, hein? Quer uma dessa? Vamos ver como é que ficou o som então, toca aí! Legal demais, né? Vem pra sua buzina!